Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade, Papa Francisco. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade, Papa Francisco. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade, Papa Francisco. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade. Oração em Altar Tassitolo, também saudades de sua santidade. Amém.